Seu carro ou moto com aquele ronquinho esportivo Ronquinho de carro esportivo ele tem Com motor de metal resistente e vedação de 100% quando a válvula está fechada Tá a válvula fechada o ronco fica 100% original Inscrição Fala galera que faz drift na Hilux Hoje não vai fazer capotar tudo que se laça Beleza? Por enquanto eu tô tranquilo Você sabe que dia é hoje? Ah eu sei Hoje é dia de dar aquele trato na nave espacial pra curtir o final de semana Você é burro cara que loucura Hoje é dia de acelerar o foguete até o carona precisar trocar de fralda Vem carona, tira o pé porra Rapaz você quer que eu me cargue porra E pra animar mais o seu final de semana Hoje o Biela Turbo traz mais uma delícia de carpaços pra vocês Mas antes de começar Já vai me mandando um real no Pix pra eu conseguir comprar minha Lamborghini ainda este ano Já vai deixando seu gostei aqui no vídeo também pra dar aquele apoio E se ainda não for inscrito aqui no Milão Se inscreve lá Pra receber todas as doeiras novas Sem mais denuncas Isso que acontece quando um cheveteiro compra um conversível O maluco é tão acostumado com um carro entrando água Que anda de capota aberta na chuva como não fosse nada Vuba Vuba Pá Mandei, peda, sol, saná, é só baguei, dão, oi, oi, do, o, a, Paralho, mandou, mano? É o fiorino do demônio. Oh meu, gente. Quero, 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 quero casar comigo Quando a cheirosa te pergunta onde você aprendeu suas habilidades com os dedos Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Tá estranho? Como assim, sirve que com tração traseira? As definições de Drift foram atualizadas Eu quero entender um negócio, será que ela veio de lá pra cá ou daqui pra lá? Ou não tinha essas casas do lado quando ele pôs esse carro aqui? Porque não tem explicação não A única explicação possível é que o Goku resolveu trollar alguém usando o teletransporte Parabéns Me dá um beijo 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 Pronto, agora já sabemos que além de elétrico Tesla também é a prova d'água Só resta saber agora até qual profundidade pode mergulhar com essa bagaça É isso que é bonito de ver Lavando o carro com água da chuva pra economizar a conta de água e preservar o meio ambiente Olha que coisa mais linda É o caminho que vem e passa Na piscine O Renegades Caralho, mano, é o truque Quero ver fazer a transição, porra Se a gasolina aumentar mais um centavo, não vai ter jeito Vamos ter que voltar pra época do faroeste O que? O que é isso? Ai meu pivete, ai cê me quebra Por que cê pegou com tudo de nada ué Oh meu pivete, ai cê me quebra rapaz Me dá a chave de tudo ai por favor Me dá a chave de tudo ai não dá Porra e empurra tátil Ai meu Deus Alguém do grupo ai tem uma high look prata e uma mulher loira Fala comigo aqui Tem uma mulher aqui fazendo polimento cristalizado nela Só no polimento É a porra Isso que da ficar capotando cosmovinhas por ai Pensa num rachador debochado Tô procurando rachador É este cara aqui O que que adianta usar capacete não usar porra do cinto? E aí O que que adianta usar porra do cinto? Eu vou te dar a chave de tudo E aí E aí E aí E aí E aí Puta, que pariu! No Instagram Na vida real E aí, gostou desta bagaça? Então já vai deixando o seu gostei E se ainda não for inscrito Já vai se inscrevendo e ativando a sineta Para receber todos os vídeos novos Senão, o boy do Gipo Paz Vai sujar a frente do seu barraco todo de lama Para tirar fotinha pro Instagram Esteja avisado Ótimo final de semana para todos Fiquem com Deus e até semana que vem Fiquem com Deus e até semana Fiquem com Deus e até semana